Bom dia, amados irmãos, amigos. Um domingo abençoado na presença do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do tema que vemos fazendo semanalmente, que é sobre a oração. E hoje nós vamos dar sequência ao que foi iniciado na semana passada, que é sobre a oração modelo, aquela oração que Jesus deixou como exemplo para que nós assim o seguíssemos. O texto é de Mateus capítulo 6, versos 9 ao 15. Mas hoje nós vamos nos deter nos versos 12 e 13. Então o texto todo é o seguinte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoastes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, Pai misericordioso. Na tua presença, Senhor, nos colocamos, ó Pai, para te rogar, ó Pai, que tu venhas abençoar as nossas vidas. Venha, Senhor, nos qualificar nesse momento, Senhor, para o estudo da tua palavra. Dá-nos entendimento, Senhor, daquilo que deixasse para nós, ó Pai. Que nós possamos não somente entender, mas praticar aquilo que a tua palavra nos diz. Pai, abençoa todos quantos estejam assistindo nesse momento, Senhor. E tenhamos, ó Pai, um dia abençoado, ricamente abençoado, na presença do Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha nos superabundar nos nossos corações, para que possamos fazer sempre e cumprir sempre o teu querer, fazer a tua vontade e cumprir a tua vontade também. Perdoa as nossas imperfeições. Livra-nos, ó Pai, do mal. É o que te pedimos, crendo, Senhor, no nome poderoso de Jesus. E para que a glória seja dele, Senhor, é que nós te rogamos. Amém, Pai. Amém. Depois de termos aprendido na lição anterior, o valor de conhecermos o lado paterno de Deus, a reconhecermos a sua soberania, depois de entendermos que a vontade dele deve ser feita neste mundo, e para que o nosso sustento ele nos dá a cada dia, veremos hoje fundamentos importantes que precisam estar presentes nas nossas orações. Diz a palavra do Senhor, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. O que Jesus quis nos ensinar, quis que nós aprendêssemos nesse versículo? Jesus nos mostra a necessidade de confessarmos as nossas dívidas diante de Deus. E que também não há perfeitos entre os seguidores de Jesus. E não há quem não possa ser atendido por Jesus. Então, Deus quer dizer o seguinte, que nós devemos ser honestos, sinceros, que nós devemos mostrar-se a Ele, embora Ele conheça as nossas necessidades. Nós devemos apresentar a Ele, confessar as nossas dívidas diante dEle. e Ele, certamente, vendo o Senhor, a sinceridade do nosso coração, Ele vai fazer aquilo que é a vontade dEle, não a nossa. E podemos ver como exemplo, a parábola que está escrita em Lucas 18, de 9 a 14. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e eles desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um, fariseu, o outro, publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo mesmo dessa maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E julgo duas vezes na semana, e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, sou um pecador. Digo-vos, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, o que Jesus espera da gente? O que Deus espera da gente? Que a gente seja humilde, que a gente reconheça a soberania dele, a paternidade dele, e que a gente seja submisso à sua vontade. Não sejamos orgulhosos, pedantes, orgulhosos, não subamos em cima de um pedestal, porque Deus não vê título, Ele vê o nosso coração. Ele vê aquilo que está dentro da nossa vida, e não aquilo que a gente exterioriza. O fariseu, ele queria aparecer, ele jejuava duas vezes na semana, e dizia, eu jejuo, eu dou dízimo, e outra parte dizia, até das hortaliças eu dou. isso não importa muito, se o seu coração não for sincero. Já aquele, publicano, publicano eram aqueles que eram considerados imorais, considerados moralmente imperfeitos, espiritualmente imperfeitos, quer dizer, aqueles que eram qualificados como corruptos, não, os publicanos eram dessa maneira, mas os fariseus, eles eram zelosos, eles se consideravam moralmente, espiritualmente perfeitos, eles achavam que não tinha defeitos, e por isso eles se consideravam no direito de receber as bênçãos de Deus. Por outro lado, o publicano era cobrador de impostos, aqueles que iam de casa em casa, e estavam nas coletorias, cobrando impostos, e cobrava para si mesmo, às vezes, cobrava para o governo, mas às vezes eles ficavam com uma paz, e eram roubadores, eram corruptos, mas, nesse momento lá que ele subiu, ele disse, olha Senhor, eu não sou suficientemente importante, Senhor, para que o Senhor me ouça, ele nem queria olhar para o céu, ele se sentia nesse momento um pecador, e essa é a diferença entre os dois, um estava se sentindo superior, o outro, lamentava-se profundamente, dizendo, que não tinha, nenhuma, qualificação para isso, mas, qual a conclusão disso aí, Jesus disse, publicando, aquele que se considerava inferior, esse voltou para casa justificado, isso nós pudemos ver, em Lucas 18, 14, o próprio Jesus disse, que ele voltou, desceu lá do templo, justificado, o outro não, confessar, sabe o que é confessar, confessar, é contar para Deus, exatamente, como nós somos, quem somos, com toda a sinceridade, do nosso coração, porque é interessante, que Deus, nos conhece, melhor do que nós mesmos, a gente, pensa que conhece, mas, Deus conhece, muito melhor, a nossa vida, e quando somos sinceros, diante de Deus, ele nos mostra coisas, que nós mesmos, não conheciam, coisas que, nos ajudam, ajudam no nosso conhecimento, ajudam na nossa compreensão, ajudam no nosso crescimento, isso aconteceu com Paulo, Paulo, quando ele estava fraco, Paulo, quando ele estava, com dificuldade, Jesus falou para ele, nas dificuldades, na fraqueza, é que nós somos, exaltados, puxa vida, que coisa maravilhosa, e Paulo, entendeu o seguinte, quando Cristo, falou para ele, que a minha graça, te basta, ele entendeu, coisas que ele, não havia entendido, até então, e, aí, um outro fundamento, que Jesus, nos ensina, nessa oração, padrão, é o perdão, a palavra perdão, no seu sentido real, é usado para aplicar, nas dívidas, impossíveis, de serem pagas, essas dívidas, que a gente tem, qualquer, 50 reais, paga, e o cara está nos devendo, isso não, deixa para isso, não é perdão, perdão, é quando, a dívida, é impagável, nós é que usamos, a palavra perdão, indevidamente, para situações, corriqueiras, aquelas situações, que podem ser, remediadas, nós diluímos, muito, o significado, da palavra perdão, mas, Deus nos ensinou, a verdadeira, dimensão, do perdão, visto que, nossa dívida, com ele, era, impagável, mesmo que, fizéssemos, todas as coisas, não conseguiríamos pagar, mesmo que trabalhasse, todos os dias, de sol a sol, não conseguiríamos pagar, porque a nossa, nossa dívida, com ele, não pode ser pago, com obras, o próprio, apóstolo Paulo, que, é, as coisas, os bens, não podem pagar, é verdade, e, e o Cristo, ele se humilhou, em morte de cruz, para que, a nossa dívida, fosse paga, ele já pagou, o preço, o preço, impagável, ele pagou, só ele, poderia fazer, para pagar, a nossa dívida, Jesus, então, está nos ensinando, que a lógica, do evangelho, deve, instruir a maneira, como lidamos, com aqueles, que nos causam, algum dano, impossível, de ser, reparado, com esse, com essa, morte, de vicária, ele, nos mostra, o seguinte, perdão, vai muito mais, vai muito além, daquilo, que a gente usa, normalmente, como perdão, perdoar, é parar, de cobrar alguém, uma dívida, que ele, não pode pagar, é para isso, que existe, o perdão, mas, aí, é que está o problema, aí, é que está o problema, sabemos, sabemos, que devemos, perdoar, mas, de fato, perdoar, vai uma grande diferença, muita, muita distância, entre, sabermos, que temos, que perdoar, e verdadeiramente, usarmos, o perdão, e o que, que é aí, o que, que pode nos ajudar, e como, oração, pode nos ajudar, orando, por aqueles, que não tem, como reparar, o mal, o mal, que nos fizeram, até, que, que a dívida, se complete, até que o pecado, se complete, olha só, que diz, Mateus, 5, 44, eu, porém, vos digo, amai, a vossos inimigos, bem, dizei, os que vos maldizem, fazei bem, aos que vos odeiam, orai, pelos que vos maltratam, e vos perseguem, para que sejais filhos, do vosso pai, que está, nos céus, então, a oração, tem esse, tem essa, é, premissa, de quando a gente, começa a orar, quando a gente, começa a interceder, como, na quarta-feira, agora, na mensagem, que nós ouvimos, do pastor, Guilherme Falcão, nós ouvimos, que, é, nós devemos, dizer, mesmo que a gente, diga assim, Senhor, eu não gosto, daquela pessoa, eu tenho, algo contra ele, mas, eu tenho, que orar, para que ele, seja, glorificado, Deus, glorificado, na vida dele, então, o perdão, é uma, é uma, um, um ato, que a gente, vai, aprendendo, vai exercitando, a oração, nos exercita, para que a gente, possa, perdoar, e um outro fundamento, Jesus ensina, nessa oração, é lidar, com a tentação, e com o maligno, diz lá, a palavra dele, e não nos deixes, entrar em tentação, mas, livra-nos, do mal, Jesus, nos ensina, a orar, pedindo a Deus, para nos livrar, da tentação, por quê? Porque a tentação, se evidencia, evidencia, a nossa fraqueza, diante do inimigo, muito mais poderoso, do que nós, não adianta, a gente, querer dizer, ah, porque eu sou crente, porque eu leio a Bíblia, porque eu oro todo dia, por isso, eu tenho condições, de enfrentar, a nossa, arma, é o Espírito Santo, de Deus, sem ele, nós não somos vencedores, o inimigo, é muito mais poderoso, do que nós, se não estivermos, sob a guarda, sob a direção, sobre a unção, do Espírito Santo, ser tentado, não é o mesmo, que ser provado, por isso, Jesus nos ensina, a não pedir a Deus, para buscar força, para enfrentar a tentação, mas sim, para nos livrar, da tentação, antes que Satanás, encontre, lugar em nós, o exemplo, de Jesus deu, e deixou o ensinamento, lá para os discípulos, na noite, que foi traído, Jesus advertiu, seus discípulos, vigiai, e orai, para que não, entreis, em tentação, o Espírito, está pronto, mas a carne, é fraca, Mateus 26, 41, então, o que Jesus deixa, para nós, é o seguinte, não enfrentar, o inimigo, sem a unção, do Espírito Santo, sem que esteja, coberto, pelo Espírito Santo, de Deus, isso a gente faz, na oração, a oração, nos dá capacidade, nos dá entendimento, para que a gente possa, suportar, as agruras, desse mundo, as intenções, do Satanás, para que ele, não venha, a nos tentar, e como o último, fundamento, que Jesus nos ensina, nessa oração, é pedir a Deus, que nos livre, do mal, nas escrituras, podemos encontrar, vários nomes, pelos quais, o maligno, é chamado, Satanás, pai da mentira, Beuzebú, tentador, príncipe deste mundo, e outros, como podemos constatar, se quiserem, ver, em João 1, 6, João 8, 44, Mateus 12, 27, Mateus 4, 3, e João 14, 30, esses são os textos, que a gente encontrou, nomes, os nomes, nomes, para o maligno, e Jesus nos mostra, que ele enfrentou, pessoalmente, o diabo, por ocasião, da tentação, no deserto, se nós, formos, pesquisar, e nós vimos, que Jesus estava, 40 dias, em jejum, e foi tentado, por Satanás, e ele resistiu, porque ele tinha, o Espírito Santo, com ele, Jesus também, precisou lidar, com muitas pessoas, possuídas, por espíritos imundos, então, muita gente diz, não acredito, no diabo, não acredito, nas forças malignas, mas, é uma verdade, o que a palavra de Deus, diz, acredite, é verdade, Jesus nos ensina, então, a pedir a Deus, para nos livrar do mal, e uma das maneiras, mais eficazes, de resistir, as ações do diabo, é a oração, resistir ao diabo, é estar, coberto, orientado, capacitado, imbuído, ungido, pelo Espírito Santo, Jesus nos ensina, a estar em, vigilância, que a vigilância, e a oração, andam juntas, por isso que ele diz, vigiai, falou para os discípulos, vigiai, e orai, então, ele nos ensina, a estar em vigilância, e oração, e elas andam juntas, oração, e vigilância, andam juntas, o apóstolo Paulo, depois de descrever, a armadura de Deus, no capítulo 6, de Efésios, ele conclui, no verso 18, dizendo, com toda oração, e súplica, orando, em todo o tempo, no Espírito, oração, no Espírito, é essa que nos fortalece, é essa que nos dá capacidade, de enfrentar o diabo, e de resistir ao diabo, não é degladiar com ele, mas resistir, com a presença do Espírito Santo, e a Bíblia diz que, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, mas não é que a gente vai enfrentar ele sozinho, enfrentar sobre, sob a orientação, o manto do Espírito Santo de Deus, e para concluir esse estudo, aprendemos que Jesus nos deu, orientações para nortear, as nossas orações, como aprendemos na semana passada, muito bem, com a irmã Betinha, é orando que dimensionamos, a paternidade de Deus, ao mesmo tempo, que aprendemos, a temer a Deus, é por meio da oração, é o que nos comprometemos, com Deus e com a sua vontade, e aprendemos a descansar, sabendo que o pão de amanhã, já está garantido para nós hoje, é orando, que aprendemos a confessar, e que nos dispomos, a perdoar, é por intermédio da oração, que tomamos a consciência, dos livramentos de Deus, o que nos tornamos vigilantes, para resistir, as ciladas do inimigo, amém, uma boa tarde para vocês, na presença do Senhor, um domingo, ricamente abençoado, nos preparemos para daqui a pouco, a mensagem, do culto, o culto, da quarta igreja batista, coloque no seu, no seu Youtube, aquele que não pode, comparecer, por problema de saúde, ou, qualquer que seja, o problema, que você não possa ir, ao tempo, cultuar a Deus, cultue na sua casa, mas lembre-se, que a oração, é a chave, que move a nossa vida, amém.